Mas a pergunta que eu faço é essa. Como é que você garante que se entrou os 3 mil, saiu os 3 mil quilos e entrou aquilo de dinheiro no caixa? Ou vai entrar aquilo? E aí eu não tenho como... Por isso a importância do controle. Essa parte aí. É por isso que é a importância do controle. Entrou, saiu, quanto que sobrou, quanto que é vista, quanto que é prazo, quanto que é cartão, quanto que é pendura, não sei se você tem aí o pendura ou o fiado. Sempre tem alguns. Sempre tem. Então, quanto que foi pro fiado, na ficha de quem. Um sistema faz isso pra você, ó. Automaticamente. Ah, não tem um sistema. Bota uma planilha, bota um caderninho, bota qualquer coisa, mas tem que tá anotado, tem que cruzar. Isso é a primeira coisa, tá? Existem muito mais coisas que um financeiro precisa. Não é só entrada e saída de dinheiro. Existe DRE, que tem que ter demonstrativo de resultado de exercício. Porque uma coisa, Paulo, é o ter dinheiro em caixa. Outra coisa é o ter lucro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É. Não é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que é e vai lá, uau, final do mês sobrou 50 mil. Vou trocar de carro. Vou viajar. Vou reformar o meu apartamento. pego aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro tá em caixa, mas não é meu. Então eu tenho que olhar fluxo de caixa e eu tenho que olhar DRE. Tenho que olhar as duas coisas. São dois relatórios importantíssimos que tenho que olhar. Tchau, tchau. 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 Tchau.